Amém, Maria, cheia de graça, Deus é contigo. Contigo é o Senhor, bendita é a cruz entre as mulheres, e bendita é o mundo do Teu bem. Jesus, Jesus, o mundo do Teu bem, Jesus. Jesus, Santa Maria, Maria, Maltineus, O que eu vou nós, o que eu vou nós, bring a cruz entre as mulheres. A glória amém, a glória amém, a glória amém, e a glória amém. Amém, 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 amém.